Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, eu vou começar mais um vídeo aqui pro canal. E hoje, gente, é dia 12, domingo de Páscoa, né? E eu vou gravar como é que vai ser o nosso dia, fazer um almocinho pra gente. Vou mostrar pra vocês as crianças procurando os ovinhos, ó. A cestinha dela já tá ali, ó. Tá vazia, o coelho buscou. Essa aqui é uma caixa que a gente pegou o lanche ontem. E o Alexandre já botou, a gente vai fazer um marreco recheado hoje. O Alexandre já botou no forno. Ó, já tá ali no forno. Ele demora bastante pra fazer esse marreco. Ele leva 3 horas no forno. 2 horas e meia, depois eu tira ele do plástico e bota mais meia hora. Aí eu vou fazer um arrozinho, vou fazer um repolhinho refogado. E vou ver mais o que eu vou fazer ali. Acho que eu vou fazer um... É... Inhame que fala, né? Também. E é isso, gente. Hoje tá um dia, ó, tá meio nublado. Mas acho que ainda sai sol. Então é isso, gente. Queria desejar pra vocês uma feliz Páscoa, tá? Já desejei no outro vídeo, né? É, vocês vão estar vendo esse vídeo na segunda-feira, mas, né, mesmo assim, quero desejar uma feliz Páscoa, né? Que Deus abençoe a vida, o lar de vocês. E que a gente saiba, é... O verdadeiro significado, né? É... Então é isso, gente. Eu vou esperar as crianças... Tô fazendo um cafezinho ali pra mim. Já é dez e meia. Eu levantei mais cedo, guardei as coisinhas das crianças. E... Fiquei mexendo no celular um pouquinho. E agora eu tô fazendo um cafezinho. Depois eu vou... A hora que elas acordarem e for procurar os ovos, daí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E agora eu vou... A hora que elas acordarem e for procurar os ovos, E agora eu vou... E agora eu vou... A hora que elas acordarem e for procurar os ovos, E agora eu vou... Quem acordou e vai procurar os ovinhos... Vamos lá? A caça aos ovos. Vamos, Ju? Uhum. Então vamos. Ai, meu Deus. Espera, Sofia! Sofia? O que eu deixou pegado aqui? Graças a Deus! Ele veio... Eu tô vendo assim... Ele veio de... De luva? Pera, eu só vejo ele que tá de luva no pé e na rua. Ele veio de só pegado. Olha! Olha! Pegou tudo! Só deixou o bi. Meu Deus, Sofia, e agora? Só deixou o bi. Olha! Um tá aqui. Onde? O meu do papai tá ali. Tá limpa? Ah, o da mana tá ali. Eu achei! Ai, meu Deus! Tava ali o meu. Ah, cadê o meu agora? Ai, 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 Ju. Aqui atrás! Ah! Ele escondeu aqui. Ele tirou da testa, pra saber que faltou os ovinhos depois. Lá pra fora, acho que ele não deixou, senão ia derreter, né? Tá muito quente. Procura por tudo. A Júlia tá quente. Tá quente aí? A Júlia tá quente. Ih, Júlia. Se tá quente por aí, alguma coisa tem. Tem! Ah, Ju! Ai, só um, Ju. O que que tu achou? Mostra aqui pro pessoal. O coelho. Eu acho que ele colocou aqui. E a Sofie tá quente. Ah, tem! Ah, Ju! A Ju tá cheirando tudo, Sofie. Vai, Sofie! Agora tu tá meio fria. Só assim. Vem aqui pro lado dos brinquedos, ó. Ah, ali, ali. Ah, Ju! Poxa, Júlia, tu é boa, hein? Vai botando na cesta, Lá, se vocês for achando. Vai botando na cesta. Botei o outro. Caiu aí? Caiu. Não, acho que você pegou. Peguei só esse. Passou, Fie. Tá fria. A Júlia tá quente de novo. Passou pelo quente e ficou frio. O pai tá quente. O papai tá quente. Oi! Vamos! Tem mais, eu acho. A Júlia tá quente. Botou a mão no quente. Foi pra baixo. Tá esfriando. Oi! Oi, Ju! Tá faltando coisa, hein? Ju, guarda lá na tua cesta. Tá fria, Sofia. Ixi, tá gelada. Tá gelada. Sofia. Tá fria, Sofia. Aqui é a praia. Aê! Agora ele tinha pegado o quente. Não, mamãe. É, dessa vez ele pegou tudo, né? Pra esconder. A Júlia tá fria, Júlia. Ó, a Sofia já tá até de maleta. Eu acho que tá fria. Tá fria, tá fria. Aí acho que acabou. Alexandre burlando com... Alexandre, não dedura o coelho. Não vale. Aqui é de quem? A Júlia tá pelando. Tá pegando fogo, ó, Júlia. Ai, a Sofia esquentou. Esquentou. Ai! Ai, Ju! E esse sovinho é de quem? Ah, não sei. Depois vocês dividem quem achar mais. Esse eu tenho um vermelho. A Júlia tá... A Sofia tá encostada com a bunda no quente. Eu acho que tá quente. Oh! Aí, dê aí, ó. Não! Ih, Sofia! Tá fria. Vai, Ju. Júlia. Vai, Ju. Passou pelo quente, Júlia. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai, Sofia. A Sofia voltou. Sofia, debaixo ali, Sofia. A Júlia tá esquentando. Aqui, ó. Tá esquentando, a Júlia. Aê, agora. O que que tá faltando mais? Faltando o coelho da Sof. Ah! A Júlia tem muito... Tá faltando a maleta da Júlia. Eu tenho uma... Eu não tenho. Depois vocês dividem. Vai faltar a maleta da Júlia. O que mais que tem que achar? Vamos ver lá pra dentro. Aqui fora a gente já procurou, né? A Sof passou pelo quente. Ixi. Tá perto do quente. A Júlia tá encostada do quente. Passou. Agora o pai tá bem perto. A Sof tá indo pro quente. Tá pegando fogo, Sofia. Ixi. Então, ah, não. Agora tão meio morna. A Sof encostou no quente. Ai, olhou pro quente. Ai, já passou, Fih? Agora, Júlia. Tá fria. Tá indo pro quente. Tá indo pro quente, a Júju. Não. Tá fria aí na geladeira. Aqui também. Tá fria na geladeira, Júlia. Tá quente. Pegou fogo. Achou. Agora deu? Só volto do papai. Ah, o do papai já achou o teu, pai. E o da mana, né? A mana, né? Vem que eu já falei que eles comem ali atrás do nosso nome. É, tu achou que eles... Ele veio de beijo. Botou o ovo na geladeira. Gostou da bolsa de maquiagem, né, Sof? Mãe, olha aqui o que eu já gostei, mãe. O da Júju veio igual, ó. Ah, mas sim. Ai, que lindo. Nós vamos montar e demonstrar pra vocês, tá, pessoal? O que veio? Veio uma princesa bem linda. Cadê a Sofia? Não botou a asa dela. Bota a asa dela. Ó, daí veio o cisne. Olha que lindo esse cisne. Daí aqui dentro tu pode guardar a coisa, ó. Anelzinho. Deixa eu mostrar o cabelo dela. Olha que longo, gente. Que lindo, né? Olha a tatuagem. E daí veio mais a princesa, ó. Mãe, olha. Olha, pessoal. É um baú de cisne. Sim, pra guardar a coisinha dentro. Dá pra botar tic tac aqui. Ó, vem esse brinquedinho. Esse doce aqui, ó. Daí a asinha dela, ó, pode usar pra, tipo, desenhar, ó. Olha, dá pra fazer na asinha dela. Dá pra desenhar. Vamos dela, gente. Agora eu vou cuidar do meu almoço. O marreco já tá quase pronto. Agora eu vou fazer um arrozinho com alho. E vou refogar um repolhinho. Acho que vou cozinhar um pouquinho, né? Eu já falei pra vocês. Eu queria pegar o arrozinho. E é isso. Tá feliz, filha? Sim. Sim? Então, gente, ó. Aqui eu tenho o alho, tá? E cebola, tá? Eu vou triturar tudo aqui. Pra mim, usar no arroz, no repolho, tá bom? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. velha, tá, gente? Ó, eu usei nele, eu refoguei, né, com cebola e alho. Aí eu usei suco de limão, né? Ele é um produto, ó, da Espanha, tá? Ele é um produto, ele é bem, bem gostoso esse limão, esse suco de limão aqui, tá? Eu gosto de usar na salada, nessas coisas assim. Aí eu usei uva passas dessa roxinha, usei dessa amarela aqui também, ó, pra dar um adocicado. E usei esse temperinho aqui, ó, que ele é importado, tá? Ele é o quê? Ele é cebola, mostarda e pepino, tá? E tem uns pedacinhos bem leves, assim, de pimenta, tá? Ele não é muito apimentado, mas ele é bem gostoso pra usar na salada e molho, assim, ele é assim, ó. Ele é basicamente o pepino trituradinho, sabe? Aqueles pepininhos de conserva, aí cebola, mostarda e tem uns pedacinhos de pimenta, assim, mas ele não é apimentado, aquela pimenta forte, tá? Mas ele é bem gostoso, ó. Aqui atrás diz, ó, pepino em conserva picado com mostarda, tá? Mas aí ele tem cebola e tem um pouquinho de pimenta também. Mas é bem gostoso, gente. E eu comprei esse aqui, pra quem aqui de São Chico quiser saber, eu comprei no Angelone, tá? Comprei esse aqui, comprei esse limãozinho. Eu sempre gosto de comprar esses temperinhos lá no Angelone, que tem bastante temperinho diferente, assim, sabe? Importado, assim, bem... Bem... Ah, que dá um toque especial nas comidas, assim, né? Eu gosto de comprar essas coisinhas, assim, lá. Mas é bem bom, eu recomendo pra vocês aí, tá? O nosso almoço já ficou pronto, ó, as bebês já estão se servindo. Bota pouquinho, filha. E aqui, gente, ó, tem uma farofinha de bake, couve e cenoura. Aqui tá o molho, faltou o cheirinho verde pra mim, botar aqui cebolinha, salsinha. Aí eu fiz só um tomatinho pras pequenas. Aí aqui tá o marreco, olha que delícia. Ele é bem recheado, gente. Isso aqui é tudo recheio dentro. Ele é bem grandão. Eu já compro ele pronto, tá? Acho que eu já falei em outro vídeo. Eu só boto ele pra assar, mas ele fica com uma carne, gente, muito macia, olha só. Ele é muito bom. Aí aqui tem a nossa, nosso repolhinho refolgado, com vapaças. Aqui tá nosso inhame e aqui tá o arroz. O arroz fica, assim, meio amarelinho, gente, porque eu uso o sal rosa, tá? Então ele dá uma alteraçãozinha na cor. Temos coca, temos suco de uva, esse suco aurora é muito bom. E é isso, gente. E é isso, gente. Tchau Tchau Então gente, a gente já almoçou Já lavamos a louça, ó Tá tudo limpinho já Eu lavei, a drela secou E a bateria do meu celular Tá acabando, vou botar, carregar um pouquinho Aqui, ó Eu já joguei um pouquinho De vinagre nos bicos delas Nas mamadeiras E joguei água quente Eu deixo aqui E, ó Tá o fogão limpinho Sem paninho E só ajeitei as camas Agora eu vou botar, carregar um pouquinho o meu celular E eu vou Vamos ver se eu consigo gravar Mais um pouquinho com o celular do Alexandre A gente vai dar uma voltinha Lá pra beira das... Lá pras praias De carro com elas, tá? A gente não vai sair do carro Mas a gente vai dar uma voltinha Pra elas poderem tomar o arzinho, né? Abrir janelas do carro Pra elas tomar o arzinho E olhar um pouquinho a rua, coitadas Porque eu aqui ainda moro de fundo, sabe? E elas não tem contato nenhum com a rua, assim Então a gente vai dar uma voltinha com elas E o que que eu ia falar? Eu não fiz sobremesa, tá, gente? Porque a gente comeu chocolate de sobremesa, né? Porque tinha bastante chocolate Então a gente... Nossa sobremesa foi essa, né? Então é isso, gente Eu vou ajeitar as crianças aqui A gente vai Eu quero ver se eu consigo gravar um pouquinho Com o celular do Alexandre Porque o meu tá no vermelho já, tá? E eu vou deixar carregando Então é isso Até daqui a pouco E eu vou deixar carregando DRIPPING LIGHTS PAINT THE SKIES ALL BECAUSE OF YOU DRIPPING LIGHTS PAINT THE SKIES ONLY YOU CAN MAKE ME NEW YOU CAN MAKE ME NEW Música Música Gente, olha como que tá a nossa praia Vazia Isso aqui se fosse em outro... Aqui é as ruas, né? A praia já... Ou sim, outro tempo, gente Isso aqui não dava nem pra andar Música 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 Ó, os comércios tudo fechado Música Sinal que o pessoal tá respeitando, né? Graças a Deus Música Música Ó, é bem pouca gente que tem na praia Música Música Mas é só caminhando mesmo Tomando banho nem tem que ir Música Música E ainda os que estão aqui Provavelmente são de fora, né? Música Música Gente, a gente já chegou Já demos a nossa voltinha E olha só o que eu ganhei da minha irmã Eu e o Alexandre Ó, vem bis, kit, 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 prestígio A minha irmã é muito fera, gente E olha, mostra pro pessoal que tu ganhou Olha gente, ela deu pras bebê Olha que criatividade, né? Ela deu um ovo que a criança mesmo monta Olha só que linda Olha essa colher aqui Olha que linda a colher Eu amo E daí vem, ó, os confetzinhos Ó, leite em pó Eu amo sim Marshmallow Umas, é, suspiro Pra criança montar o O ovo, olha que bacana Olha só isso, que coisa linda Maravilhoso, né? Elas vão montar o ovo que a Dida deu pra elas Olha, ó, quanto leite ninho Que delícia Olha Hum, muito confete Não precisa botar tudo de uma vez, né? Põe um pouquinho, espalha com a colherzinha Olha, dá só que encheu de leite ninho Ela deu Vai devagarinho pra ela derrubar Não E o teu, Mano? Tu não mostrou? Não Olha o que que ela tá fazendo Nossa Vai ficar uma delícia esse ovo, hein? Eu vou botar marshmallow Eu vou botar marshmallow Nossa, você agora botou leite ninho Vai botar confete E eu vou botar leite ninho Vai ficar uma delícia esse ovo, hein? Vou botar potinho Olha Vocês gostaram do ovo que a Dida deu? Legal, né? Olha que lindo Nossa, eu vou querer um pouquinho, hein? Não Esse mais meroso Botou mais leite ninho, não? Não, Julia, aqui em cima, senão você vai começar Nossa, você agora vai enfeitar com marshmallow Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? Que bom? Já tá comendo? Essa... Essa... Essa visão vai botar esse confete Olha minha mãe como que eu tô fazendo Porque tá igual Hum, quanto confete E eu achei magnífica a ideia do suco Nossa, que ovo lindo Olha o meu Olha Pronto, agora só falta O que que falta agora, Julia? Melo Tá quase o suco Acho que tu só não botou Olha que ela é a bolinha E olha A pretinha Ah, tem suspirinha também Olha o capricho dessa colherzinha, né? É muito lindo Olha que gostoso, né? Oh, que lindo Que lindo Meu Deus Agora eu suspiro em vós Manda um recado pra Dida Oi, Dida Eu tô enfeitando o meu bolo Teu bolo? Não O meu... Que lindo Que lindo Que lindo Olha da Sophie Mas olha o meu Tem muito sofinha, tá? Ai Ai Que lindo Olha que bonito Sai igual um bolo da gente Muito sofinha, tá perdido A Sophie não dá ninguém que bota em cima do outro Olha só Olha só Essa Nossa, que maravilhoso Mas olha o meu Mas olha o meu Mas olha o meu Eu vou comer ele Eu vou comer ele de noite Ah, tu vai comer de noite? Sim Eu vou comer ele de noite Eu vou comer ele de paquete Ah Olha o meu Que lindo Que lindo Sophie Agora enfeita com suspiro, né? Uh, que lindo Tcharam Que lindo Olha que lindo Olha Dida Como ficou O ovo dela Que lindo Que lindo Dida Tu já tá comendo Olha o da Sophie Tá ficando lindo, hein? Bota viradinho Tudo assim Olha Vou botar mais Só mais um pra mim comer Hum Só mais um pra mim comer Hum Um Que lindo Que lindo Ó o ovozinho Olha Então é assim que ficou vindo delas, olha o papai meu, olha que toque, muito lindo né? Olha a Sofia fazendo uma decoração. Então foi esse o vídeo gente, eu espero muito que vocês tenham gostado de passar essa Páscoa aqui com a gente, de ver tudo que a gente fez, não foi muita coisa, mas o que a gente fez foi bem gostoso né? A gente curtiu um pouquinho e é isso né gente? O importante é, igual eu sempre falo, não deixar a peteca cair e se manter de pé né? E é muito bom também ver as crianças felizes né gente? Comemorando essa data que pra eles é tão significativa né? Pra eles e pra gente né? Mas pra eles é muito mais, por causa dessa conta, por conta do chocolate, do coelhinho né? Que pra eles é uma comemoração bem significativa né? E a gente como pais tem que passar pra eles também né? Lógico, o verdadeiro sentido da Páscoa né? E é isso gente, eu agradeço muito por vocês estarem comigo né? Até aqui eu to chegando, graças a Deus eu to com 1.150 e alguma coisinha de inscritos. Eu to muito feliz, to muito grata a Deus e a vocês né? Por eu ta conseguindo né? O meu espaço aqui ta crescendo graças a Deus. Pra muitos é pouco né gente? Mas pra mim eu me sinto muito feliz e realizada já com todos né? Com todos vocês que estão aqui comigo. E agora gente eu vou descansar um pouquinho, vou me deitar, a gente vai ver um filminho né? E é isso gente, comer que é o que nos resta né? Eu mostrei um pouquinho aí pra vocês né? Lá da praia, a gente foi dar uma voltinha, a gente não desceu do carro. Mas ta bem vazia, graças a Deus, o pessoal ta respeitando bastante. E porque se fosse em outra situação, outro lado estaria socado, lotado né gente? Mas deu pra ver que ta bem, o pessoal ta respeitando bastante. E é isso gente, então um grande beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, ta bom? E um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!